Uma verdadeira transformação está ocorrendo aqui no norte de Minas Gerais com o projeto Jaiba. Desde a sua implementação, na década de 1970, essa iniciativa tem mudado radicalmente a paisagem agrícola da região, impulsionando não apenas a produção de frutas, mas também o desenvolvimento socioeconômico. A região, antes conhecida principalmente pela agricultura de subsistência, agora se destaca como um dos principais produtores de bananas, uvas, mangas e limões. Segundo o site Pensar Agro, o projeto Jaiba representa não apenas uma revolução na fruticultura do norte de Minas Gerais, mas também um exemplo inspirador de desenvolvimento sustentável para outras regiões rurais em busca de crescimento e prosperidade.